Como é que é, maldinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Evil Within no último episódio acabámos por tentar dar a volta a estes edifícios tentar sair daqui e acabámos por ficar longe do Joseph encontramos novamente os malditos dos Cabeça de Cove são mesmo malditos e o Ruvik também andou aqui Kidman supostamente está lá embaixo, está a caminhonete caiu numa coisa onde é que nós viemos? Já nem me lembro se querem que eu vos diga, nem me recordo foi daqui que viemos, ok, foi daqui que viemos vamos ver como é que estamos de balas, mal como sempre malinho, sempre mal balinhas sempre escassem, muito vai aqui, vais partir as patas não é Rico? Vai, não vais é verdade, eu queria ter morto este Corvo ontem e consegui matá-lo se isto dá alguma coisa, não sei deixa-me lá baixar aqui apanhar aqui isto, agora 3 minutos cai aqui o Mechenas e o Corvo, o que é que se passa? mataste o Corvo? Para nada, não é Rico? isto é deixado o Corvo secado, não estava a fazer mal nenhum, mas não, mas vou matar o Corvo vai estar a pensar que dava alguma arma alguma arma bónus, não? ou isto é para onde? isto está para aqui tudo a arder, como se o mundo tivesse a terminar vocês querem que eu vá para onde? são malucos? Ah é para baixo, ok mais outro Corvo ali anda junto de matar Corvos pronto, está bem, não te dá nada mas isto está a tentar matar Corvos agora, descer mais uma tequinha este é que não se vai levantar, pois não? ah, posso queimar os Corvos eu há bocado não consegui era chegar perto dele com a impressão que os Corvos também estão possuídos bom, isto é o que? uma arminha, aqui falsificação, se calhar valeu a pena matar os Corvos olha, nice balas para Magnum ok, matamos o Corvo o Corvo não deu absolutamente nada pelo que me parece vamos nos narrar daqui ok, não é, isto é um easter egg aqui de alguma coisa, não? Illuminati, não? Illuminati! Illuminati! não, 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 não daquilo outra vez a história do não daquilo, meu eu vou ficar de salão eu vou ficar de salão altos do que é? ele realmente love tormenting otros Por isso é que foste ao fundo da coisa e estás no estado de... Uou! Tatiana, maluca! Eu acho que sim. Oh, meu Deus. A sério? E quem é que eu vou confiar no meio desta confusão toda? És maluca? Oh, meu Deus. Voltei aqui outra vez. Deixa-me ver. Minha cela está aberta. Oh, meu Deus. Nunca há aqui nada para apanhar, meu. O que é que isto vai estar aberto ao fechado? Se eles fossem, mas era assim, cheio de chouriços, é que faziam bem. Bom, vamos ver se temos alguma chave. Eu acho que... Olha, nunca tínhamos feito isto. Mas ela também não nos liga nenhuma, se querem que eu vos diga. Ela não nos liga absolutamente nenhuma. Bom, vamos ver se... Eu acho que apanhámos uma estátua ou uma chave. Aliás, eu consegui partir... Consegui partir a estátua, mas acho que não apanhámos a chave. Não apanhámos. Olha. Oh, não. Yeah. Lembra-se de nós termos partido uma estátua no episódio anterior? Pois é. Nunca chegámos a apanhar... Nunca conseguimos apanhar a chave dessa estátua. Porque a estátua estava num local inacessível. Provavelmente, quando passássemos do piso inferior por baixo dessa estátua, o que eu não me lembrei, a chave estaria lá no chão. Ok. Vamos... Não vamos perder tempo e vamos fazer já uma série de upgrades. A tal porta que nunca sabemos se está aberta ou se está fechada. Depende. Às vezes obriga-nos a ir dar a volta. Vamos fazer aqui alguns upgrades. Temos 7.150 daquela massa encefálica e verde e mesguinhosa. E vamos ver o que é que conseguimos comprar. Em termos de habilidades, conseguimos só aumentar a melee, damage, o dano da melee. Mas nunca utilizamos. Deixem-me lá ver o que é que eu consigo fazer. Aumentar o stock ou aumentar... Ok. Deixem-me ver. Caçadeira, por exemplo. Podemos aumentar o fire rate da caçadeira. O grande problema é que nunca temos muitas balas de caçadeiras. É o grande problema. Vou aumentar a clip capacity e o tempo de reload. Não. Vou aumentar sabe o quê? O stock. Mas também nunca apanhas muita coisa. Acho que vou aumentar é aqui a cena da armas. Vou aumentar aqui a cena da nossa pistola. Porque nós temos utilizado muita pistola. E é a bala mais frequente que nós conseguimos apanhar. Bom. Acabámos de torrar aqui a massa toda. E vamos fazer o quê? Vamos dar ali um save muito rápido aqui à nossa amiga Tatiana. Ou alguns de vocês me disseram Rick, agora dás o nome à enfermeira. Não. Ela chama-se mesmo Tatiana. Eu subo há dias quando isto está a fazer loading. Antes de eu começar a gravar. Aparecem umas legendas em baixo. Algumas dicas do que fazer. E eles falaram da enfermeira. Se chamava Tatiana. Por isso é que eu a trato por Tatiana. Ok. É uma enfermeira sinistra. Mas até agora ainda não nos fez mal. Mas no fim vai ser ela que está por trás disto. Vocês vão ver. Bom. O que é que nós vamos fazer supostamente? Pois é. Já havia aqui cenas para apanhar. Agora também não vale a pena voltar-se atrás por 950. Não é Rick? Vamos nos narrar aqui. Vamos seguir o nosso... Porta aberta. Esta porta não estava aberta. Vamos partir isto. Que vai mudar aqui mais qualquer coisinha. Ok. E este Zé? Está aqui preso. Eu não gasto nada disto aqui. É sinal que anda aí o gajo da cabeça de cofre. O gajo. São vários eles. Bom. Para onde é que é para ir? Lá para baixo. Estou uma grande anada. Porque está um bocado para o escuro. Aham. Nice. Mas temos ali uma luz. Acabamos de fazer um checkpoint. É positivo. Na minha opinião. Partes e bolas. Aham. Ok. O que é que eu vou fazer? Apanhar mais balas. Aham. Carregar a minha arma. E vou fazer o quê? Vou fazer alguns upgrades. Para já vou por vida que tenho muito pouca. Para já vamos por vida que tenho muito pouca. Ok. Vamos voltar a colocar a nossa besta no lugar dela. E vamos aqui ver se conseguimos craftar alguma coisa. Está cheio. Craftar o quê? Raios. Gosto. 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 E aqui. Vamos craftar o flash. Não gosto muito desta flash. Gosto mais destas aqui. Ok. Está feito. Vamos seguir o nosso caminho. E vamos ver o que é que nos espera aqui à frente. Oh my god. What the fuck is this? Quem é que eles são? Vamos desarmar isto. Se calhar vamos ter que fugir. Ainda vamos ficar aqui com a pata presa. Não será o cabeça de cofre que está ali à frente. Mas o que é que não seja, irmão? Nada para apanhar. É ele. É ele. Come on, mano. É ele, Zé. E que ele está a brilhar porquê? Ele está a brilhar porquê? Será que isto está para abrir ou não? Não dá. O que é que é que ele está a brilhar tanto? Vamos tentar aproximar por trás. E espetar-lhe uma... Ai, não posso. Eu sigo me aproximar dele. Acho que morro, não? Come on! Eu já estava mesmo à espera disto, meu. Olha mais outro, meu. Agora é assim? Até eles agora vêm armadilhados? Ah, que putaria do caraças, irmão. Ah, sério. Eu tenho uma sorte. Ui, foi mesmo à conta. Vai com calma, Rick. Ok, isto é o quê? Mais um fragmento de mapa. Não serve para nada, mas pronto. Ui, há alicinas para apanhar. Ok. E aqui, mais. Aham. E mais. Oh, meu Deus. Tanta coisa para apanhar. Isto vai haver aqui. Vai haver confronto dos grandes, meu. A seguir, de certeza. Tanta tralha para apanhar. Sério? Não se podia haver só um bocadinho melhor, não? É que dávamos jeito. Olha a volta que eu fui dar. Mas valeu a pena. Bora. Ah, meu Deus. Vou ter que me pôr aqui no buraco outra vez. Bom. Bom, lá vamos nós, nessas alcas. Ver onde é que isto vai dar. A ver se conseguimos encontrar a Kidman ou o Joseph. Acabamos sempre por ficar separados. Eles não sabem... Nos filmes não sabem que a malta deve andar sempre junto. E nos jogos, não. Não, separam-se. Mais cenas para apanhar. Isto aqui apanhas ou queres que eu te ajude a apanhar? Ok. Tanta tralha para apanhar. Isto leva-me a crer que vamos levar aqui... Vamos levar aí com o... Com o cabeça de cofre. Certinho absoluto, não? Tanta tralha para apanhar. Oh, meu Deus. Bom. Oh-oh. Não me parece. Pois, bem me pareceu que não era. Estão-me a ver quem é que te vai esperar aqui. Estou, estou. Estão-me a ver quem é que te vai esperar aqui. Bom. Vamos subir as escadas. Não sei onde é que isto vai ter, mas... Oh, meu Deus. Para de dar puta pés nas cenas, maluco. Não vejo onde é que metes os pés? Oh, meu Deus. Quanto mais palmas, ele dá para outra pés nas cenas. Isto não parte? Estas caixas? Ok. Joseph! Come on! Onde é que tu vais, maluco? Olha onde estão os tidos. Ai, oh, cabeça de cofre. Vai atrás dele. Estás bem, está lá. Oh, come on, Ruvik. Vai-te-me já, mano. Olha por aí. Oh, meu Deus. Agora o que? O gajo está sempre a mexer com a minha cabeça, mano. Oh, não estejas a fazer barulho. Está sempre a mexer com a minha cabeça, este gajo. Acho que o jogo, agora para o fim, se tornou bem mais interessante. Não esqueço de largar aquele likezão maravilhoso de apoio ao Rigo. Conto com vocês, hein? Estão para aqui a apanhar. What the fuck is isso? Agora temos novidades? O que é isto? O que é isto? Oh, meu Deus. Agora temos novidades, velho. Agora temos novidades. Isto não existe no jogo. Eu nunca vi. Esta porra. O que é isto, meu? Ai, ai. Não te dares daí. Oh, meu Deus. O que é isto? Oh, meu Deus. Narra, Tric. Oh, meu Deus. Eu pensei que se passasse devagar conseguia passar pelo Puzzer. Afinal, não, meu. Estão de desarmar tudo, meu. Com três lâminas ali atrás bem verdes do lado do outro. Porque eu não sei de onde é que aquilo veio. É a primeira vez neste jogo que vimos aquilo, Zés. Vocês já tinham visto aquilo no jogo? Oh, ainda não tínhamos visto aquilo no jogo. Bom, com calma. Eu, por acaso, vi. Eu vi que tinha lá o Poison. Foi por isso que eu me abaixei. Antes de passar, abaixei-me para passar devagarinho. Mas não. Aquilo foi explodindo a mesma. Pelo visto, temos que ir desativar aquela Puzzer. Agora, ai, o som. Pois também não ajuda. A música também não ajuda. O foco é do Ruvio que está sempre aqui de volta de nós, meu. Ok. Já nos livramos disto. Lá vem aí esta bocadinha. Estão a lembrar ninguém. Bem, mas, ok. Está cheio desta porra. Ai, dá-me só de... Ai, bem ouvi. Come on, meu. Ai, eu fiz um barco para tabaco. Deixa-me passar, meu. Deixa-me passar, zé. Ai. Foi uma stickada de quê? Que eu não percebi. Isto agora está a mudar? De cena para cena está a mudar? Bom, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vizinha. Meus amigos, não se esqueçam que hoje no canal, ao meio-dia, saiu o episódio final da série. Da ótima série de Far Cry. Às 18h saiu Dying Light. Eu espero que sim. Porque o Sony Vega já me deu problemas. E estou a voltar a renderizar o vídeo. Ah, e agora temos... Devil with a... Três videozinhos. Estão-se três vídeos da hora. Meio-dia às 18h e às 20h. Bom, bora lá. Bora lá com calma. Se eu entrar aqui abaixado, será que aquilo vai... Ah, dispara na minha. Bom. Vamos deixá-los vir. Para ver o que é que conseguimos fazer. Olha, não é para lá nenhum. É para fugir disto só, não é? Ok, bora. Com calma a gente consegue passar isto, hein? Bora. Ai, ai. Estes picos é que eu não sei o que é que é esta porra. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. É sério? Oh, meu Deus. Para com isso, meu. Passa, passa, passa. Passa. Não tens a... Oh, meu Deus do céu. Deixa, deixa-me lá ir àquilo. Faz favor, meu. Está bem? Deixa-me ir aqui a isto. Para. Desarma-me isso. Desarma-me isso antes que aquelas bocarias verdes não tenham contigo. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Agora esta bocarias explodem. Eu nem sabia que isto podia, olha. Ai, a narra-te daqui, rico. Bom, pelos vistos, acho que conseguimos passar aqui a fase da cozinha. Deixa-me só pôr aqui vida. Também podia ter mais opções. Só tenho quatro opções. É chato. Bom, deixa-me voltar a colocar a besta no sítio dela. E vamos embora. Não há esperança que a gente se consiga safar daqui. Não acredito, mas... E vamos apanhando balas, mas. Espere-nos um... Um grande confronto. Oh, meu Deus do céu. Um puto de um talho, meu. Agora vou ter que lidar eu com ele, não é? O Joseph da Roça. Agora fico com o gajo. Oh, madafucker. Você de novo? O gajo me deu um pouco. Vou ter que lidar com ele, não é? Não dá para abrir. Sai daqui. Ai, não lhe faz nada. Boa, rico. Boa. Não lhe faz nada. Não lhe faz nada. Não, não faças nada. E este? Já faz? Claro. É lá se gostas. Olha o outro. Ai, ai. Onde é que ele está? Está aí. Gostas ou não? Já estás? Olha, 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 olha. Oh, my God. Que é isto? Que é isto? Que é isto? Olha, levantou-se. Ai, ele levanta-se sempre. Rito, já não sabes que ele se levanta, meu. Vai, anda lá, meu. Nada a dizer. A gente mata os... eles voltam a aparecer, por causa... porque é a Carol, é a cabeça de cofre. E a gente nunca consegue destruir aquela porra. Onde é que será que vai levar esta porra deste elevador agora? O Joseph foi para aqui que veio. Agora onde é que isto vai ter? Não sei. Não, não ficámos à escura e ficámos... é que eu não estou a ver nada, não sei se sabe, já não estou a ver nada. Eu agora doi-me bugar jogos? Ah ok, estava a ver que já tinha bugado o jogo outra vez. Ok, bom, viemos aqui para mais um sítio onde podemos fazer scavenge, again, descemos supostamente para a cozinha, né? Não sei porque é que tens de partir isso aos homens, é que eles não fizeram mal nenhum. Deixaram a cozinha arrumada e tu vais andar aí a partir as cebras, ok. Uhum, muito importante abrir um armário para ir buscar qualquer coisa que não existe. E vamos seguir. Ah, não vais aparecer outra vez aí, vais? Mais um checkpoint. Está tudo fechado. Eu acho que ela está tudo bem. A Kidman já está com o... A Kidman já está com o... Até me esqueci. A Kidman já está com o... Vocês vão escrever aí nos comentários, já me esqueci completamente o nome. Vocês sabem como é que é o Rick e os nomes. Bom, mas pelo menos aqui deve estar bem, o que não é nada mau. Bora. Será que a gente vai conseguir escapar daqui? Eu devido que o Rubik deixe, mas para lá. Ok. Ok. Isto aqui está tudo fechado. Temos aqui uma caixa para partir, só. Nos deu o quê? Aham. Seringas. Ah, mais, 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 mais. Onde é que é a saída desta porra, meu? Este jogo é enorme, este. Enorme. Uou, já cá estamos fora. Nice. Vamos ver isso andar sozinhos? Leslie, é isso, Leslie, Leslie. Kidman e o Leslie. Não, Leslie. Não hoje. Você vai me proteger? Sim. É o meu trabalho. Ok. Bom, bom, bom. Bom, melhor estás a tentar. What the fuck? Zez, o tempo parou? Sério? Achas que é ele a causa disto tudo? Kidman, come on. Não é o Leslie, Zez. Você não entende. Você não sabe o que ele vai ser. Eu, eu. Eu vejo. Você não entende o que o Rubik está depois. Então, diga-me. O que ele é depois? Ele é depois a Leslie. Ele é depois a Leslie. Ah, come on. O que? Ele precisa terminar seu projeto de ciência? Não me patroca. Eu tenho ordens. Ele deu o desordem. Eu não tenho esse garoto. A Leslie é a única que ele pode... Sério? Aquilo não acaba de acertar no Joseph? Oh, meu Deus. Ah, está tudo a ficar a virar de uma vez outra vez. Come on. Para com isso, Rubik. Bomba. Já fomos para o buraco outra vez. É sempre a mesma cena. Bom, Zez óculos, terminámos mais um capítulo fantástico. A história está cada vez mais sinistra e parece-me que de momento vamos ter a Kidman contra nós. Éramos três. Agora acabámos só por ficar novamente sozinhos. Joseph foi atingido pela própria Kidman. Não sabemos se morreu ou se não morreu. A Kidman está passada e pelos vistos tinha ordens para acabar com o Leslie. Não se esqueçam de deixar um apoio maravilhoso neste vídeo. Adicionar aos favoritos. Deixar nos comentários o que é que vocês estão a achar da série. E vemo-nos no próximo episódio. Ok, amiguinhos? Com vocês é rico fazer-lhes. Até à próxima. E fui. Obrigado. Se gostaste daquilo que viste, escolhe aqui o teu próximo vídeo. E olha que te vais continuar a divertir. Tchau. Tchau. Tchau.